Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Clériston, eu sou o pastor sênior da nossa igreja em Nova Almeida e o meu convite pra você é o seguinte, se você quer crescer espiritualmente, se desenvolver, cola com a gente aqui nesse canal você vai encontrar semanalmente alimento fresco pra sua alma, alimento consistente aqui você encontra muitas pregações, aulas, estudos, cursos totalmente gratuitos e muitos outros conteúdos que eu tenho certeza que vão abençoar grandemente a sua vida então se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho pra você receber as novidades em primeira mão e vamos juntos, crescendo na direção do nosso Deus e Pai